Embaixador da Austrália, Peter Roberts, ao primeiro-ministro, Dourma Tangruak, e a terça, nem qualia com a nova cooperação na São Ruanê, lhe lhe o qualia com a nova Austrália na prontidão, a tua apoio ao programa Vacina contra a Covid-19, na BC Implementa, e a país nem. Diplomata australiano, nem explica, governa a Austrália, e a compromisso, a tua apoio na FAT em Timor-Leste, lhe lhe o nação vizinho CIR, na verdade, não nem enfrenta a pandemia Covid-19, nebe fua miassa ba mundo tomak. Vacina na proseso, halo lhe o si COVAX, no ne ministeri da Saudi, no vice prime ministra, no OMS, vice COVAX, no australiano se for apoio ba COVAX. No most australiano se for apoio ba COVAX, fone se vacina a percentu rua nulu, ba população rua nulu, no ia fazer rua, o australiano se fornece vacina ba população roto-roto, percentu rua nulu, ma be faze ida, ma ca vacina russi COVAX. O australiano se fornece vacina ba população roto-roto, na educação, na monitoração. O Estado da Austrália aloca fundo, dolar a Austrália, tocam o rua nulu, ressenhat, ato foi apoio ao governo do Timor-Leste, rodejala o processo vacina, e a Timor-Leste durante tinantolo. Ter plano, o governo da Austrália, moça e reposto fronteira hat, ba polícia, unidade e patrulhamento fronteira, rodejala o serviço rodeac. Cidade Fátima, Ferdes Soares, GMN. Ferdes Soares,